Depois que você chegou Agora eu sei, eu entendi Não tem limites pra amor Quando se encontra alguém Cura o que te machucou Te leva mais além Não tem limites pra amor Quando se encontra alguém E agora eu te amo todo Você me faz tão bem Depois que você chegou O coração sorriu de novo, amor Logo eu, que não pensei Que ia me apaixonar mais uma vez Você é muito mais do que esperava É muito mais do que eu imaginava Agora eu sei, eu entendi Não tem limites pra amor Quando se encontra alguém Cura o que te machucou Te leva mais além Não tem limites pra amor Quando se encontra alguém E agora eu te amo todo Você me faz tão bem Eu te amo todo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Obrigado.